Mano, a partir de agora tem Chaguinha Deseja ao vivo Chama, Crispim, divulga, libera, menina Aba! Paixão danada É você daí, não daqui Caindo mantis quando não dói Que dói é suprir por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati esta senha Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Mas eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Estamos ao vivo pro mundo inteiro Se é Chaguinha Deseja É história de atapete, se não me ouvir Esse amor diferenciado me pegou de jeito Não dá pra explicar Cair numa disputa não dói Que dói é suprir por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati esta senha Cair numa disputa não dói Que dói é suprir por morena Água São José Eu perdi você Que dói é suprir por morena Capricha menino Caipirosca apimentada Só tem no ar Esse amor diferenciado me pegou de jeito Não dá pra explicar Cairou minha concentração Até meu alazão Não consigo tomar Esse amor diferenciado me pegou de jeito Não dá pra explicar Cairou minha concentração Até meu alazão Não consigo tomar Mas no final da disputa Eu pensando nela Acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o boi saiu Eu caí e não pude ganhar Cair numa disputa não dói Que dói é suprir por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati esta senha Mas eu perdi você 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 Vou ficar aqui do outro lado do ouro Ô lugar rico Aba, roia Só tem no ar Tem pé do segundo Piauí Além da melhor comida, hein A melhor bebida O melhor atendimento Vou puxar o saco do mãozinho Até rasgar Pega o filho Amigo Raimundo Daqui a pouco Aí que eu tá marrendo Bota mais uma, menino A gente tem minha amiga Pietra Capello Meu amigo Roger Capello Tudo hoje Meu amigo PH Lota só de boa Eu morri em toda esta cidade Que eu tinha de beber Que não é desse jeito Que eu quero morrer Tô sentindo falta do cavalo Da pista pra eu ver Mas não é desse jeito Que eu quero morrer Eu vou contar Na minha fazenda Que pai me deixou pra mim E os meus corpos Até o margado no chão Desculpa, eu A roça não saiu de mim Eu sinto falta Do cheiro do mate Do jibão Vou deixar na cidade Vou ser belizando o rádio E o homem da cemezinho O homem deve ser zinco Sem carne E o homem deve ser zinco Já viveu tudo Mas tão saudade Que eu tinha de beber E não é desse jeito Que eu quero morrer Tô sentindo falta do cavalo Da pista pra correr Mas não é desse jeito Que eu quero morrer Eu vou voltar Eu vou voltar lá pra fazenda Que pai me deixou pra mim Nome Crispim Divulga Ramona 5, 5, São Paulo Liberando tudo Através do seu Youtube Youtube Manda Crispim Mãozinha Grifinibar Parou de me vestir Tô comprando em outra Chama a minha Bota mais uma Essa banda especial Meu amigo Junho do Gat Vai começar na maquillada Tá tudo preparado Já montei no meu cavalo Para a espira Tá dolando A solta o boi Abra a porteira Saio do pinote Pra raqueiro Campeão Qualquer boi Grande é garante A boi era subida E o boi rolando No chão Lá com o porra Vai confirmar Se o boi valer ou não A galera Falte em dia Um boi de perna Pro ar O juiz Resucinar E vai chamar o vá Pode chamar o vá Pode chamar o vá Agora até na jaqueirada Tem esse tal de vá Pode chamar o vá Mas todo mundo viu Dentro da praça Seu juiz Que o boi caiu Mas pode chamar o vá Pode chamar o vá Agora até na jaqueirada Tem esse tal de vá Pode chamar o vá Todo mundo viu Foi dentro da praça Seu juiz Que o boi ganhou Para a paz E a almeida Mas se tá trazendo sua live Nemo nem É igual o povo Em nome de baita Príncipe Filipe Fala batida Guardinho Meu amigo Diego Castro O boi é preparado Em fotografias Filmando tudo Vai começar na jaqueirada Olha tá tudo preparado Já voltei no meu cavalo Tá a terceira Tá do lado Eu sou do boi A minha broseira Saio no pinote Pra vaqueiro campeão Tá que foi grande É gaota A poeira subindo E o boi rolando no chão O locutor vai confirmar Se o boi valeu ou não A galera aplaudindo E o boi de pernas pro ar Suíço fez um sinal E vai chamar o vá Pode chamar o vá Pode chamar o vá Agora tem na jaqueirada É Ribeiro a batida Pode chamar o vá Mas todo mundo viu Foi dentro da taxa Seu juiz que o boi caiu Pode chamar o vá Pode chamar o vá Agora tem na jaqueirada Sem estalivar Pode chamar o vá Todo mundo viu Foi dentro da taxa Seu juiz que o boi caiu Partizou pra gente Pode chamar o vá Depois do covid Mas caem dentro Chama Baita príncipe MW Vizia Piripiri Clímate, climatizador J7 Obre e altos Que sobe Alô deles Crispim Divulga O rei do YouTube